Bom, boa tarde, meu nome é Claudio Sasaki, vou falar aqui durante uns 20 minutos, meia hora, mas eu queria aguardar uma boa parte do tempo, acho que mais para trocar, enfim, acho que é mais interessante para todo mundo se for uma troca do que eu ficar falando aqui coisas, eu sou muito cético em relação a esse tipo de, sei lá, de interação, então vou falar um pouco de onde eu vim, vou falar um pouco do que faz a Geek e aí abrir para perguntas ou comentários, deixa eu só fazer uma pergunta, alguém aqui é empreendedor em educação, de quem for, se puder levantar a mão, alguém aqui pensa em empreender em educação? Tá, vou falar um pouquinho de mim, eu estou em educação de forma bem rápida, está mais ou menos uns 20 anos, primeiro como professor, durante a faculdade, foi assim que eu me sustentei, aí descobri esse mundo da educação, então me envolvi com organizações durante a faculdade, apesar de ter feito arquitetura, eu fiz FAO, então não tem nada a ver com o mundo de educação em tese, ou de negócios, eu fui trabalhar em consultoria estratégica, fiquei dois anos viajando pela América Latina, aí eu fui estudar fora do Brasil, Stanford tem um mestrado em educação e um MBA ao mesmo tempo que você pode fazer, e eu tive o privilégio de poder ir para Stanford com uma bolsa, então para mim foi uma oportunidade única, depois disso eu fui trabalhar em banco de investimentos, eu fiquei os primeiros 5, 6 anos em Nova York, e aí pela minha formação eu cobria empresas de mídia, tecnologia, educação e telecomunicações, voltei para o Brasil em 2007, ainda para banco de investimentos, aí na época eu vim como vice-presidente no Credit Suisse, aí, não sei se vocês lembram, 2007, mercado de capitais no Brasil, aconteceu de tudo, a gente fez muita operação de abertura de capital, levantar dinheiro para empresas, para empreendedores, então esse foi meu mundo durante quase 10 anos, de levantar dinheiro para os outros, ajudar os outros a comprarem empresa ou a vender uma empresa, 2011, eu tive uma oferta de uma empresa que era um cliente meu no banco, de energia, eu fui como sócio, como diretor financeiro, fiquei 6 meses e eu vi que, enfim, foi um momento para mim de reflexão, como eu acho que todo mundo que está aqui passa, de fazer alguma coisa que tivesse mais sentido para mim, aí eu decidi largar, pesquisar o que estava acontecendo em educação no mundo, e eu pesquisei muito tecnologia, porque para largar a vida que eu tinha, tinha que ser alguma coisa que pudesse ter muito impacto, e isso eu vi na tecnologia uma forma de escalar, aquilo que eu fazia. Aí a gente, tem um colega meu que não está aqui, mas a gente trabalhou juntos em banco, ele estava no MIT fazendo o MBA dele, e também, aí ele pesquisando lá e eu pesquisando aqui no Brasil, até que a gente chegou nesse conceito de ensino adaptativo, não sei se alguém conhece, bom, para quem não conhece, ou muita gente conhece hoje, você parte do princípio que as pessoas não aprendem da mesma forma, só que o sistema de ensino hoje ele é padronizado, o professor dá aula do mesmo jeito, com o mesmo livro, da mesma forma, na mesma sequência, para todo mundo. O que a gente viu foi um negócio que para nós era desafiador o suficiente para largar tudo o que a gente estava fazendo, e embarcar nesse desafio. A gente não tinha a mínima ideia de como fazer, e foi meio assim que surgiu a Geek. Na verdade, eu larguei então o meu trabalho, ele largou o MIT, a gente começou a trabalhar juntos nisso. Isso foi em 2011, meio de 2011. Aí, na época, eu trouxe o melhor programador que eu conhecia, que era um amigo meu da Poli. Eu falei assim, ó, a gente precisa de um produto que, primeiro, consiga identificar como cada pessoa aprende melhor. Segundo, o jeito que uma pessoa aprende é qualquer outra coisa. E terceiro, não é porque uma pessoa aprende de um jeito hoje que ela vai aprender do mesmo jeito sempre. Então, você tem que desenvolver uma inteligência que consiga evoluir conforme a pessoa evolui, muda. E só esse o desafio. Vocês que são empreendedores sabem a dificuldade que é tangibilizar num produto. Isso aí. E aí, deu uma semana, a gente viu que ele não ia conseguir fazer o que a gente queria. Não era por uma questão de esforço, era uma questão de experiência e de capacidade intelectual. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa. E aí, assim, a história da Geek, acho que começa aí. A gente acabou encontrando algumas pessoas que acabaram ajudando na fundação da Geek. Eram cinco engenheiros do ITA, né? Dos quais quatro eram os melhores engenheiros de computação da turma de 2011. Que aí abriram mão de ofertas de empresas de tecnologia fora do Brasil. Para ficarem na Geek e nós sete começamos. A gente começou a trabalhar em janeiro de 2012. Ou seja, já fez dois anos agora. E como todo empreendedor, você tem que focar em alguma coisa, né? Não dá para você querer fazer tudo. Você tem dinheiro limitado, tempo restrito e recursos limitados. Você tem que tentar fazer alguma coisa antes que o dinheiro acabe. Então, a gente optou por focar no Enem. Que é esse mercado hoje gigante. Sete milhões de inscritos. Tem uma prova marcada com uma data fixa todo ano. Então, para nós, seria uma oportunidade interessante de conseguir testar se essa plataforma, essa inteligência funcionaria ou não. E, cara, a gente começou, assim, literalmente do zero. Mas aí, acho que uma das coisas que para nós foi importante na história da Geek, desde muito cedo, a gente sabia o que a gente não sabia. Então, em vez de tentar quebrar a cabeça sozinho, a gente foi buscar ajuda. Aí são mentores, são alguns que você conhece, outros que pessoas indicam. E outros que você vai na cara de pau mesmo. E, assim, é surpreendente o número de pessoas que estão dispostas a ajudar, né? A gente desenvolveu dois produtos. Hoje, a Geek ainda tem esses dois produtos. Um deles é um produto de avaliação. Então, pensa assim, num simulado. Qual que é a diferença do simulado que a Geek faz de qualquer outro simulado que tem no mercado? A gente desenvolveu uma tecnologia, eu vou simplificar, que a gente consegue prever a nota que a pessoa tiraria no Enem com o que ela sabe hoje. Então, a pessoa faz a prova, na hora, a gente gera um relatório para ela que é individualizado, que ela vê que nota ela tiraria no Enem com o que ela sabe hoje. Com essa nota, ela consegue ver que faculdades que ela entra ou não. E o mais bacana é, a gente diz, para entrar na faculdade que ela quer, mas que ela ainda não tem a nota, dentro da matriz do Enem que ela tem que estudar. Quando a gente lançou esse produto, o produto teve muita demanda. Hoje, a Geek, ela vende B2B, a gente não vende B2C, por N motivos. Hoje, a gente tem por volta de 220 escolas pelo Brasil que são clientes da Geek, que usam produtos da Geek. O segundo produto, ele conversa com esse primeiro, porque uma vez que você tem o diagnóstico, o aluno pode estudar ou no livro, ou ir na internet, ou então no que a gente chama de Geek Lab, ou a nossa plataforma adaptativa. O que ela faz? Eu personalizo o plano de estudos para cada aluno, com base no diagnóstico que eu faço. E aí, à medida que ele vai estudando na plataforma, a gente vai aprendendo mais sobre ele, para cada vez mais recomendar coisas que fazem mais sentido para ele. Tem pessoas que aprendem, sei lá, com vídeo, tem pessoas que aprendem com texto, tem pessoas que aprendem com game, tem pessoas, dentre as que aprendem com vídeo, tem uma que para matemática pode ser melhor um vídeo do, sei lá, Khan Academy, tem outra que pode ser um vídeo de alguma outra empresa. Essa montanha de dados, a gente trabalha com Big Data mesmo, é o que ajuda a gente a ir refinando essa personalização. Nesses dois anos, uma coisa importante do nosso modelo de negócio, para cada escola que compra os produtos da Geek, a gente oferece para uma outra escola, geralmente uma escola pública, completamente de graça. Isso nasceu antes da gente até ter receita, porque acho que todo mundo abriu mão para estar na Geek por um propósito muito forte. No final das contas, é muito legal que o aluno do Colégio Bandeirantes, ou do Dante, ou do Porto Seguro, ou do Dom Pedro II no Rio, tenha e use nossos produtos, mas quem mais precisa é o aluno da rede pública. Então essa é a forma que a gente encontrou de conseguir um, atingir quem mais precisa, dois, divulgar nossa marca, e três, ter mais gente usando o produto e dando feedback. Nesse caminho, a gente começou com capital próprio, então no começo foi a economia dos sócios fundadores. Final do ano retrasado agora, 2012, a gente fez uma rodada de investimento, e aí eu sei que tem muita gente, esse é um assunto importante para quem está empreendendo, a gente fez um processo, trouxe dois investidores, um deles é o Jorge Paulo Leman, o outro é a família Gradim, eu não sei quem de vocês conhece, mas para quem é de educação, eles têm várias iniciativas em educação, uma delas é um portal chamado porvir.org, o outro é um instituto Inspirare, que faz uma série de iniciativas, então para a gente, muito mais do que o dinheiro em si, a gente tinha muito claro que o investidor que tivesse um alinhamento de valores com a Geek, que tivesse uma visão de longo prazo parecida com a nossa, e que para quem o impacto social do que a gente faz também fosse algo importante, era fundamental para a nossa estratégia. Então a gente trouxe esses investidores, a plataforma adaptativa é um produto super complexo, a gente levou muito tempo testando, a gente lançou ela no final de agosto do ano passado, num projeto, é um projeto chamado Geek Games, não sei quem ouviu falar, mas a gente nesse projeto, o que a gente fez? A gente pensou assim, qual que é o jeito inteligente de divulgar a nossa marca, ter mais gente usando e levar para quem mais precisa? Vamos fazer uma parceria com alguém que divulgue o nosso projeto e a gente oferece de graça nossos produtos por 60 dias. É mais gente usando, é mais gente dando feedback e é uma forma de fortalecer a nossa marca. Então a gente pensou, quem poderia ser esse parceiro de divulgação? A gente fechou com a Globo, a Globo divulgou, a gente operacionalizou, teve uma série de parceiros que patrocinaram o projeto, e a gente abriu durante 60 dias antes do Enem, para quem quisesse, a gente não tinha a mínima ideia de quantas pessoas iriam participar. No final, a gente teve, foram 2 milhões de inscritos, foi uma massa brutal de gente usando, para nós foi um teste espetacular. E no final, esse projeto acabou atraindo a atenção do MEC, a gente foi no MEC e a gente formalmente iniciou uma parceria com o MEC, para que essa plataforma agora, é a plataforma oficial que o MEC apoia de preparação para o Enem. A nossa contrapartida é que a gente vai deixá-la aberta não só 60 dias, mas durante aí, eu acho que são praticamente 7 meses ao longo do ano. Então, para nós é um super desafio, momento novo, a gente começou com 7 pessoas, hoje nós somos em 70. Então, muita gente já, são outros desafios. Quando as pessoas perguntam, que eu acho que é um pouco relevante para a nossa conversa aqui, o que me pediram para falar é sugestões ou dicas, ou sei lá, para quem está empreendendo. Eu queria falar algumas coisas, primeiro, eu não tenho a pretensão nenhuma de dar dica para ninguém, acho que são muitas coisas pessoais que funcionaram para a gente, mas eu acho que é legal dividir, se puder ajudar alguém a encurtar caminho, para uma startup, a gente sabe o quão valioso isso é. Então, para mim é um prazer poder dividir um pouco da nossa experiência. A primeira coisa, é óbvio que eu vou falar aqui, mas, cara, se você não tiver tesão pelo que você está fazendo, a ponto de você ter vontade de decidir arriscar a sua vida, no meu caso eu tenho 3 filhos, né? E mudar completamente de algo que você está acostumado, porque você acredita que esse desafio é algo que realmente vale a pena você acordar todo dia. E, principalmente, quando você está, às 3 da manhã, cansado, na frente do seu computador, depois de algumas noites dormindo mal, mas com a consciência de que aquele pouco que, talvez você consiga fazer ali, é o que no final das contas pode fazer a diferença, é porque, talvez, ainda não seja a ideia certa. No nosso caso, foi o que... A gente é uma startup, então a gente paga muito menos do que o mercado. As pessoas estão lá porque elas acreditam no que a gente está fazendo, e porque, mais do que qualquer outra coisa, a gente está construindo alguma coisa juntos, dos quais, depois, a gente imagina que todo mundo vai se beneficiar. Então, puta, tesão pelo que você está fazendo, é óbvio, mas... É fácil falar que sente tesão, mas às 3 da manhã não é tão óbvio assim. Eu acho que, se você tem isso, acho que é um bom indicador que é um desafio que te move. O segundo desafio para nós, que foi fundamental, a gente tinha uma puta dúvida no começo, se a gente ia largar tudo para começar, ou se a gente ia continuar cada um no seu trabalho, e ir trabalhando nas horas vagas. Aí eu estava falando com um amigo meu, que tinha empreendido antes de mim, e eu falei assim, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente? Porque ele fez exatamente isso. Ele falou assim, cara, eu teria começado antes. Se eu tivesse começado um ano antes, meu produto ia estar um ano mais desenvolvido do que ele está hoje. E timing para a tecnologia é tudo, né? Então, a minha recomendação que funcionou para a gente é, se você tem um plano B, cara, você não vai conseguir dar aquele algo a mais que você precisa para fazer a tua startup sobreviver. Você está lutando contra a estatística. 98% das startups morrem em dois anos. Você tem que lutar para ser aqueles 2% que vão sobreviver. Então, na nossa cabeça era muito claro, a gente, inclusive pessoas muito boas que, no começo, quiseram vir trabalhando meio part-time, a gente tomou uma decisão corajosa de não aceitar, por melhor que fosse a pessoa, porque você cria um desalinhamento e desalinhamento é a última coisa que você quer quando você está lutando para sobreviver. Então, não ter plano B para a gente foi fundamental. Todo mundo está ali com o dele na reta, no mesmo risco. Todo mundo colocou todas as fichas, não tem ponte. Você queima a ponte e vai em frente. Então, para a gente funcionou assim. Terceira coisa, que também parece óbvia, mas eu acho que aí todo mundo tem... É normal você ter a sua vaidade, você ter o seu ego. Todo mundo tem maior ou menor grau. Mas acho que uma coisa que a gente aprendeu muito cedo é que sozinho não vai ninguém. Se a empresa é de um, ela é de um, ela não é do grupo. E reconhecer isso, não só na forma de falar, mas também na forma que você recompensa as pessoas, aí eu estou falando de sociedade, é fundamental. Então, você tem muito claro que você, para sobreviver antes que o seu dinheiro acabe, e você tem que trazer as melhores pessoas que você puder, de preferência melhores do que você, é algo que parece simples, óbvio, mas não é fácil. Agora, eu acredito muito assim. Gente que é A, atrai e recruta a gente A. Gente que é B, atrai e recruta a gente C. Nem o B não recruta, porque é mais inseguro, tem mais dificuldade de lidar com alguém que é melhor do que ela, que é mais inteligente, que vai se destacar mais. E aí a pessoa acaba pensando, não como um empreendedor, você acaba pensando como executivo de uma empresa, que não é o caso. E se você não perceber isso muito logo, muito rápido, a chance da tua empresa sobreviver, eu acho que ela diminuiu consideravelmente. Se você é o cara mais inteligente da tua empresa, eu acho que você tem um problema. Então, isso a gente percebeu muito rápido. Na Geek, até hoje, apesar de ser um grupo grande, a gente, é algo que eu particularmente gasto uma boa parte do meu tempo com recrutamento. A gente mantém o padrão, ou procura manter o padrão. A gente leva tempo para contratar. E se a gente percebe que não vai funcionar, a gente resolve rápido também, porque o nosso dinheiro, por definição, é limitado. E acho que a terceira, a quarta coisa, a gente não sabia muito, a gente não tinha muito claro o que a gente queria no começo. Mas a gente sabia muito bem o que a gente não queria. A gente sabia muito bem que tipo de sócio a gente não queria. A gente sabia muito bem que tipo de pessoa para trabalhar na Geek a gente não queria. A gente sabia muito bem que valores para nós eram importantes e que valores que a gente não queria na empresa, independente da pessoa ser boa ou não. Isso para nós sempre foi o pré-requisito. E acho que isso foi... É isso que fez com que o propósito original da Geek, que começou com sete pessoas, se mantivesse hoje com setenta pessoas. Então, saber dizer não e acreditar naquilo que para você é importante, ter coragem de seguir nessa linha, para nós, assim, falar é fácil, mas é muito difícil, principalmente quando você está, assim, empreender, vocês sabem, é um... Você vai do céu ao inferno cinco vezes durante um dia, né? Quando você está lá embaixo, é muito mais fácil você ceder a tomar decisões que no longo prazo não são as melhores. Então, graças a Deus, eu acho que a gente teve... Acho que a tranquilidade e a coragem de... seguir firme no caminho que a gente acreditava. Inclusive para trazer investidores, porque acho que aí é muito difícil. Você está querendo sobreviver, às vezes você não tem opção, você tem que sobreviver. Só que você tem que ter muito claro o que você vai tirar desse investidor, o que você não vai tirar, o que ele vai contribuir, o que ele não vai contribuir, e como é que você faz para conseguir atrair outras pessoas, outros investidores que tenham a ver com o que você acredita. graças a Deus, isso foi algo que a gente conseguiu, eu acho que manter intacto. E aí as outras três coisas que eu vou falar, antes de abrir para a pergunta, tem a ver com execução, né? A primeira delas é óbvio também, mas eu vou falar de foco, todo mundo fala em foco. É muito legal empreender quando você tem as ideias. Agora, quando você tem que colocá-las em prática, não é tão simples assim. O empreendedor, por definição, está aberto a tudo o que está acontecendo, tem que estar olhando, tem vontade de fazer tudo, e talvez, assim, uma lição que eu aprendi muito rápido na vida de empreendedor, é, cara, é saber dizer não, segurar a onda, engolir seco, olhar em frente, e não ficar olhando tanto para o lado, porque senão você acaba não fazendo nada, você não faz nada muito bem, e aí o dinheiro acaba, a empresa morre. Segunda coisa que eu acho que também é óbvia, mas, vou falar um pouco de execução, execução para tudo, acho que execução é um valor, faz parte do dia a dia da startup, você conseguir fazer mais com menos, melhora, mais rápido, para isso você precisa de pessoas boas, por definição na startup, você vai errar, você tem que errar, você tem que arriscar, a gente escutou no começo da Geek, se você não sentir vergonha do primeiro produto que você lança, é porque talvez tenha esperado demais para lançar, e eu acho que é muito isso, essa cultura de testar rápido, não é o que você acredita, é o que o cliente quer comprar, que é difícil a gente perceber no começo, aprender rápido, mudar rápido, antes que o dinheiro acabe, para isso é fundamental que seu time seja muito bom, se o time não for bom, você não vai conseguir pivotar rápido, o dinheiro vai acabar, e aí morre como muitas startups morrem, eu falo isso, apesar da gente estar com 70 pessoas, e ter feito tanta coisa, é a nossa realidade ainda, a gente não pode errar, a gente cada passo é muito pensado, é muito calculado, é muito discutido, e assim que a gente tem uma iniciativa, a gente está muito atento, para ter que ajustar, para onde é que a gente vai no nosso caminho, então, cara, de novo, eu não queria deixar de ressaltar a importância, de você ter as melhores pessoas, que você puder na tua startup, e acho que por último, é um negócio que para mim, eu vim aprendendo mais recentemente, que é a questão da gestão, quando a gente começou, a gente nem tinha gestão, eu nem gastava tempo com gestão, porque, era assim, empurrar, vamos, 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 vai fazendo, vai fazendo, você tem um time bom, que executa minimamente bem, para você minimizar os problemas que você tem, mas, a gente já está em um tamanho, que gestão passou a ser importante, e aí, uma coisa que, foi, eu aprendi recentemente, eu, ser empreendedor é muito legal, quando você, é o visionário, quando você tem as ideias, e você, viaja, e explora, e quer realizar, e acho que a tendência, de muitos empreendedores, é você, achar que a gestão, é menos importante, do que ter a visão, e aí, você sempre acha, que você, por ser o empreendedor, você tem a visão, é você contrata alguém, que vai, botar o trem no trilho, né, para cada viagem, que você faz, uma coisa que a gente percebeu, é que, na minha visão, tá, não existe um bom empreendedor, que tenha a sua visão, e que não tenha gestão, eu acho que, faz parte da estratégia, faz parte da cultura, faz parte, de toda a forma, de como a tua empresa opera, como é que você gerencia, recursos e pessoas, então, é uma lição, que a gente tem aprendido, hoje, gerenciar 70 pessoas, é um mundo, completamente diferente, espero, daqui a um ano, poder dizer, que a gente está gerenciando, sei lá, um número, muito maior de pessoas, mas, é algo que, eu acho que, quanto antes, a gente perceber, que a gestão, é importante, que ela deve, ocupar um tempo, e que ela é o que faz, com que você, minimize, o desperdício, de recurso, é, acho que a chance, de você conseguir, fazer a tua empresa, decolar, aumenta demais, então, assim, acho que a gente tem, mais uns 10, 15 minutos, eu, em vez de eu ficar falando, eu queria abrir, para perguntas, para quem tiver, enfim, quiser falar de alguma coisa, por favor, meu nome é Renato, sou coach, estou criando uma, startup, de desenvolvimento pessoal, profissional, e quero saber, se tem possibilidade, de integração, com a, com a Geek, ele é coach, de uma empresa, de avaliação, e está perguntando, se existe a possibilidade, de integrar, com o que a gente faz, né, com certeza, a Geek, ela, a gente começou, como Enem, mas, o desafio nosso, é entender, como cada pessoa, aprende melhor, e conseguir, ajudar ela, no processo de aprendizado, seja, na escola, seja, na faculdade, seja, no trabalho, enfim, então, o jeito, que a gente tem, construído o nosso produto, é justamente, para poder aplicar, em outras áreas, hoje, a gente já tem pilotos, em outros mercados, pode ter, o maior prazer, em conversar, se você tiver interesse. Oi, meu nome é Gabriel, e eu sou vestibulando, e eu tentei entrar na Geek, só que minha escola, não estava cadastrada, aí eu queria saber, de vocês, por que o modelo, que vocês usam, é B2B, e não B2C, porque eu estava, muito interessado, e fiquei travado, por causa disso, por causa que minha escola, não estava dentro. Manda um e-mail, para a gente, porque você devia, ter conseguido participar, porque, para o aluno, é aberto, independente da escola, estar cadastrado ou não, para usar a plataforma, é aberta. Então, manda um e-mail, depois, você deveria, poder participar, para o aluno, a gente não cobra, porque é justamente, quem precisa. Respondendo a outra pergunta, de B2B versus B2C, é uma opinião pessoal, tá? Eu acho o B2C, difícil para cacete. Eu acho que, minha educação, minha visão, eu sei que, teve gente aqui, minha visão, minha experiência, minha educação, eu acho que, a credibilidade, é um dos setores, primeiro, mais conservadores que tem. Segundo, eu acho que, credibilidade é importante. E a gente lançar um produto B2C, com uma marca, que não era conhecida, concorrendo com, 500 mil pessoas, que hoje, estão fazendo conteúdo, na internet, colocando de graça, e tentando me diferenciar, de alguma forma, com recursos limitados, a gente achou, que era um desafio, fora que você tem, uma despesa de, marketing, que é um, poço sem fim, justamente para fortalecer, tua marca. E a gente achou, que, foi um pouco, de intuição, e um pouco de, ver gente fazendo, e indo para o buraco. A gente pensou assim, melhor eu me fortalecer, me associando a escolas, que tem uma marca forte, que aí eu, me associo a elas, e aí, eventualmente, no futuro, se a gente quiser fazer um, B2C, a gente já tem uma marca, mais fortalecida. A gente focou em escolas grandes, com nome, então São Paulo, é, Bandeirantes, Vértice, Dante, Porto Seguro, Agostinho Anumendel, Lourenço Castanho, Mater Dei, no Rio, é o Dom Pedro II, que é o melhor colégio público, Minas Gerais, é o Bernoulli, que, acho que é terceiro no Enem, enfim, a gente foi escolhendo escolas, e nos associando a elas. Eu não sei se é o certo ou não, para a gente tem funcionado. Pergunta, um pouco, só de curiosidade mesmo, por que Geek, cara? O que é que o nome comunica, da visão de vocês? Se você for lá na Geek, você vai ver por quê. Mas, assim, é o nosso perfil. A gente, quando estava escolhendo o nome, a gente não tinha a mínima ideia. A gente fez um crowdsourcing de nomes, aí veio de tudo, e veio, assim, até pelo perfil da turma, veio nerds, super nerds, nerds não sei o quê, aí a gente ficou com isso na cabeça, daí pensou, puta, Geek. Só que a gente aí fez uma brincadeirinha no final, tem o IE no final, é G-E-E-K-I-E. Até o ministro criticou nosso nome recentemente, porque Geek, puta, quando a gente vai pelo Brasil, é Geek E, Jeck, GIG, sei de tudo, mas, enfim, é Geek. Boa tarde, meu nome é Alessandro, da GT Educa, e, assim, você focou no mercado B2B, pensando, talvez, na frente B2C, e focou especificamente colégios grandes. Como é que você conseguiu, a sua startup, no começo, ainda não tinha muitos clientes, muita credibilidade, conseguiu penetrar o seu produto nesses clientes? no nosso caso, a gente procurou escolher qual escola que a gente ia ter a maior chance de conseguir entrar. A gente fez uma seleção de nomes, e a gente foi bater na porta dessas escolas, foi meio na cara de pau mesmo. O primeiro colégio que acreditou, que topou, foi o Bandeirantes. O difícil, eu acho que é o primeiro. se você conseguir fechar com o primeiro, fizer um bom trabalho, depois fica muito mais fácil. Então, depois do Bandeirantes, a gente começou a fechar outros, mas o primeiro, acho que é o mais difícil. Olá, eu sou a Ana Paula, e eu queria, minha pergunta é sobre avaliação, porque vocês fazem diagnósticos, a inteligência do sistema consegue perceber quais tipos de conteúdos os alunos precisam aprimorar, e vocês pensaram em algum momento, ou tem projeto sobre os soft skills, sobre colaboração, grupo, como é que vocês pensam isso? Porque o Enem é super focado no conteúdo, naquelas hard skills, como é que vocês pensam isso? A gente pensa, até porque parte do processo de aprendizado passa por N outras coisas que não o cognitivo, né? A gente está coletando muitos dados, a gente coletou muita coisa no final do ano passado, é uma área que no nosso grupo de inteligência a gente está focado, mas no primeiro momento não foi o foco justamente porque você tem que focar em alguma coisa, a gente focou na prova, agora nesse próximo passo é muito como é que é o caso cognitivo e não cognitivo? Quais fatores não cognitivos são importantes? E qual o impacto? E como é que eu avalio e como é que eu estimulo? É muito complexo, né? Mas é por isso que é legal. A gente está focado também. Tem um grupo de seis pessoas que só está olhando isso. Olá, Cláudio. Olá, Cláudio. Meu nome é Rafael. Sou entusiasta também da educação. A minha pergunta é a seguinte, eu li um artigo recentemente do José Ferreira, o fundador da Newton, em que, acho que foi o último do blog que ele postou sobre a divisão que as ferramentas adaptativas podem criar no sistema social de educação, que ele chama de Digital Divide. E eu enxergo vocês muito com essa filosofia de trazer o sistema público junto com essa evolução, ao mesmo tempo que vocês focam nas escolas de primeira linha. A ferramenta de vocês tende a evoluir ainda mais o processo de aprendizagem nessas escolas de primeira linha. Como que vocês pretendem diminuir esse gap que naturalmente vai se criar quando você foca a sua equipe que é altamente qualificada e a sua tecnologia nessas escolas que já são de primeira linha e como você pretende atuar junto às escolas que têm mais dificuldade? Todo mundo escutou a pergunta? Acho que para nós, quem paga a conta da GIC são escolas privadas, mas 80% dos nossos usuários são alunos de escola pública. Então, grande parte da inteligência que hoje a gente tem desenvolvida de personalização é com base no aluno de escola pública. Porque, de novo, é por uma questão de princípio que a gente optou por focar nesse aluno. Acho que o que é mais bacana nesse projeto que a gente fez no ano passado com a plataforma adaptativa, uma das coisas que a gente aprendeu é que, dado o diagnóstico inicial, o quadrante mais baixo inicial de nota tem uma melhoria de nota três vezes maior do que os caras que saem em cima. Você pode argumentar que o cara já sai de uma base mais baixa. Tudo bem. Por outro lado, o cara que está em cima tem mais facilidade de aprender. Então, para nós, foi uma grande surpresa. Mas o que isso mostra para mim é que você conseguir, por exemplo, voltar um cara que foi diagnosticado inicialmente como alguém que não sabia porcentagem, sei lá, você diagnosticar que o problema dele não é porcentagem, que é infração. Poder voltar o cara até fração. Todos os pré-requisitos que ele precisa ter para aprender porcentagem, para daí apresentar porcentagem, fazer isso de forma personalizada em larga escala tem um poder muito grande. Por isso que eu acho que atraiu tanta gente nesse projeto e é por isso que dessa montanha de gente que participou, 80% eram alunos de escola pública. Então, eu vejo muito isso como missão nossa não é, é trazer, é trazer, é subir a barra. Eu acho que eu tenho que terminar, puta, tem, eu posso responder aqui, a gente conversa. Bom, obrigado, quem tiver interesse no site da Geek tem e-mail, entre em contato, manda e-mail e a gente conversa. Obrigado.